O Natalense Arlan Batista está expondo suas artes pela primeira vez de maneira única na Galeria das Artes Newton Navarro. Ao todo, estão sendo expostas 22 obras de sua autoria na técnica acrílica no conceito naif. A arte naif é o que você dá de si sem nenhuma conexão. A sua primeira arte foi o quadro de Marina Uruguai, que foi finalizada este ano. As obras têm temáticas variadas, que retratam o circo, o carnaval de Olinda, o São João, os negros do século XIX e até mesmo o teatro de mamulengos. Os traços nordestinos são usados em suas artes como forma de transmitir a cultura para outros espaços e também outros sentimentos. Procuro retratar alegrias, descontração, muitas cores. Seus principais clientes são da Itália, Argentina, Chile e do Uruguai. As suas artes deixarão a exposição à venda até o dia 30 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8 às 2 horas da tarde. É possível também fazer pedidos pelo Instagram, arroba Ayrton Bates, ou pelo número de celular 99489 8008. Legenda Adriana Zanotto